Sabendo o ponto tricô, vocês já sabem 80% do que precisar saber pra tricotar. Isso, maravilhoso! Volta aí! Cenário diferente, né? Tudo meio diferente. Inclusive, quem voltar naquele vídeo antigo vai ver que ele tá sem áudio, porque o YouTube fez alguma coisa comigo, não sei porquê. Mas eu regravei ele e, quer dizer, eu reeditei ele, coloquei ele lá, ele tá lá de novo em outro link. E hoje a gente vai aprender, então, o ponto tricô. E tem uma boa notícia. Sabendo o ponto tricô, vocês já sabem 80% do que precisar saber pra tricotar. Isso, maravilhoso! Então, hoje nós vamos começar fazendo o ponto tricô. E aí vocês vão entender essa combinação, né? Quando a gente fala mil pontos de tricô, não são mil técnicas de fazer ponto. É mil maneiras de combinar o meia e o tricô. Então, por exemplo, quando a gente fala trança, é um efeitinho especial. Laçada é um efeito especial. Diminuição é uma maneira de trabalhar meia, também tricô. Enfim, quando a gente fala ponto arroz, é uma maneira de trabalhar o meia e o tricô. Então, hoje o que a gente vai aprender vai ser o ponto tricô. E aí vocês já vão aprender algumas combinações diferentes também dos pontos. Vamos começar, então? Vou começar com 20 pontos. Colocar pontos na agulha, todo mundo já sabe, porque tá lá na outra aula, né? Se precisar, relembra aqui, ó. Vou deixar o card aqui. Volta lá pra relembrar. Vou começar com 20 pontos, então. Só pra gente fazer uns testezinhos. E esses testes a gente já vai usar pra algumas coisas no futuro, tá? Então, o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Tenho aqui meus pontos. O meu fio vai ficar aqui pra frente, tá? Antes ele ficava lá pra trás, né? Uma coisa que é legal falar é que, assim, o ponto tricô, ele é em muitas línguas considerado o avesso do ponto meia, né? Então, ele vai ser completamente diferente do ponto meia. Vocês vão ver a laçada, a maneira de trabalhar, tudo é diferente. Então, vou deixar o meu fio aqui pra frente, né? Esquecemos aquele fio curtinho. Deixo o meu fio aqui pra cá, então eu venho com a minha agulha por trás, ó. Por trás do fio, por trás do ponto. E eu venho de trás pra frente mesmo, cruzando assim, ó. Pela frente. Venho com o meu fio e vou... É ruim de mostrar, tá? Não precisa fazer essa manobra desse jeito. Vou laçar de cima pra baixo, ó. A minha laçada, ela vem pela frente e vem de cima pra baixo. Essa laçada, eu vou... Antes eu puxava, né? Eu vou empurrar por baixo do meu ponto, ó. Vou jogar lá, pra fora. E o ponto, jogo fora. De trás pra frente. Meu fio tá aqui na frente. Laço de cima pra baixo. Deixa eu tentar laçar de uma maneira que a minha mão passe pouco pela frente, né? Empurro. Jogo fora. E assim vamos. Vou continuar, então, fazendo o mesmo movimento até chegar no final. Se vocês acharem o ponto tricô ruim, chato, difícil, bem-vindos ao time do ponto meia. De cima pra baixo, empurro e tiro. De trás pra frente, de cima pra baixo, empurro e tiro. Vou aqui até o meu final. Último ponto, passo a mesma coisa. Virei. E podem continuar treinando o ponto tricô. Então, vocês vão vir aqui, sempre o fio pra frente, cima pra baixo, vem, empurra, tira. Então, vocês vão continuar treinando o ponto de vocês. Virei. 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 Vamos lá. Então, vou deixar vocês treinando o ponto tricô, enquanto ensino os canhotos. Pra vocês, então, que são canhotos, vamos lá. Mão direita, né? Por colocação de pontos, todo mundo já sabe. Mão direita vai segurar e o fio vai ficar, então, aqui pra frente. Então, eu venho de trás pra frente. Venho com ovo, vou tentar fazer da melhor maneira possível, tá? Venho e dou a minha laçada de cima pra baixo. Empurro. E jogo fora. De trás pra frente, de cima pra baixo, empurro, jogo fora. De trás pra frente, de cima pra baixo, empurro, jogo fora. De trás pra frente, de cima. Eu vou fazer aqui a melhor maneira que a gente faz, tá? Que aqui, eu sei que ela... Opa! Eu sei que ela é mais chatinha de mostrar, mas ela é mais fácil de fazer, tá? Então, vocês continuam fazendo o ponto de vocês, o tricô. Empurro e tira. De trás pra frente, de cima pra baixo. Empurro e tira. Empurro até o final. Empurro até o final. Empurro até o final. Terminada a minha carreira, o que que eu vou fazer? Vou trocar as agulhas de mão. E comece tudo igual, da mesma maneira. Lembrando que, ó, fio sempre pra frente, né? O fio sempre tem que tá aqui na frente, passo, empurro e tiro. De trás pra frente, passo, empurro e tiro. Vou deixar vocês treinando. Façam aí umas quatro ou cinco carreiras. E aí, a gente vai aprender a fazer diferentes pontos. Bom, depois de fazer algumas carreiras, vocês devem estar olhando e pensando. Tá, mas Cris, é igual ao ponto meia. Não mudou nada? O que que tá acontecendo? Então, apresento pra vocês o primeiro ponto de tricô, que é o quê? O cordão. O cordão, ele é o ponto que a gente vai e sempre faz ida e volta, né? Ou todas as carreiras, o mesmo ponto. Não importa se meia ou tricô. Erroneamente, muita gente chama de cordão de tricô. Vocês já vão entender por quê. Mas, o certo é que, pra fazer ponto cordão, é só necessário fazer meia, 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 tricô, 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 tricô. Então, como que a gente vai fazer um ponto diferente? Então, como que a gente vai começar a fazer alguns pontos diferentes? Agora, eu vou começar, então, alternando as carreiras. Eu vou fazer uma carreira em ponto meia, ou a carreira de volta no ponto tricô. Uma coisa pra ajudar vocês, tá? Comecem sempre as carreiras em meia, quando o fio tiver aqui, ó, desse lado direito, desse lado de cá, como se fosse do início mesmo da carreira de vocês, esquerdo, se vocês forem canhão. Começar sempre a carreira meia por aqui, porque vocês sempre vão lembrar, quando o fio tá desse lado, eu faço meia, quando o fio tiver do outro lado, eu faço tricô. Então, vamos lá, vou fazer minha carreira inteira em meia, que é o melhor ponto, indiscutivelmente. Então, vou terminar aqui minha carreira em ponto meia. Ó, reparem que meu fio tá do outro lado. Agora, então, vou começar a minha carreira em ponto tricô. Fio pra frente. Vou fazer... Minha carreira, então... Tricô. Gente, tô me enrolando porque eu fiz com a mão esquerda, aí eu acabo esquecendo como que se faz de novo. Tricô. 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 Retomo mais uma carreira meia, vou fazer mais duas pra mostrar pra vocês. Retomo mais uma carreira. Virei e vou então fazer a minha carreirinha em tricô. E aí eu já vou ensinar vocês uma coisa muito importante que é o que? A leitura dos nossos pontos. E aí eu já vou ensinar vocês. Um cabelo querendo entrar no tricô. É bem comum, tá? Vocês ficarem com pelo de gato, cabelo de cachorro, cabelo no meio do tricô. Comum. Muito comum. Olha agora esse efeito diferente. Então esse é o efeito que a gente conhece das nossas peças de tricô. Esse é o efeito do tricô mesmo, né? E quando a gente fala direito e avesso, né? O meia é o direito, que o meia, como a gente pode ver aqui, são como se fosse esses corações, assim, empilhados. Eu chamo de corações, mas esses Vs. E o meu avesso são as ondas, né? Quando a gente vê as ondas e vê o fio, inclusive, preso aqui na minha agulha. Então toda vez que vocês ficarem na dúvida, tipo, ah, parei, agora eu não lembro, né? E esquecerem realmente também dessa dica aqui. O meia, e é bom que vocês comecem a conversar com o tricô. Deixa ele contar pra vocês o que ele quer ser também, o que ele tá fazendo. Então, se eu tô vendo aqui o meu Vzinho, né? E não tem um fio prendendo o meu ponto, hora de fazer carreira meia, né? Quando tá aqui na minha mão não dominante, né? A dominante aqui vai trabalhar. Se eu tô vendo nozinhos, é a carreira em tricô. Por que que a gente chama erroneamente o cordão de cordão de tricô? Por isso, olha, como o cordão de tricô fica parecido com o ponto tricô. Mas isso é pela similaridade. Mas se a gente olhar assim, mais a fundo, a gente vai ver que o cordão ele é mais fofo e o tricô em si ele é um pouquinho mais plano. Treinem aqui um pouquinho mais de ponto malha. E aí a gente vai começar a fazer algumas peripécias. A gente vai começar a fazer algumas brincadeiras. Eu vou ensinar pra vocês também nesse vídeo. Ponto canelado e ponto arroz. Já tão conseguindo ler? Tão vendo essa visualização assim, um ponto e o outro? Porque agora eu vou trazer um nível a mais. Vamos começar o ponto canelado. Ponto canelado também é chamado de gaita, ribana, rib. Enfim, tem vários nomes. Que ele é o quê? Ele que dá elasticidade dos nossos tricôs. Ele vai, digamos assim, ele vai ter um modo mais elástico. Se a gente for comparar os pontos, o ponto cordão que a gente fez, ele é um ponto que fica sempre estável e reto e não se enrola. E ele sempre é mais largo e mais achatado, assim. Ele sempre tem um comportamento mais largo e achatado. O ponto malha, que foi esse ponto que a gente fez vai e meia volta tricô. No caso, ele fica um pouco mais alongado e justo. E ele tem a tendência a enrolar. Enrola as laterais e enrola a barra também. A gente sempre tem que, conforme o trabalho que a gente for fazer, fazer uma barra. Se vocês começarem a fazer um cachecol, por exemplo, vai e meia volta tricô, o que vai acontecer? Ele vai se enrolar. Porque ele não tem essa estabilidade. O ponto canelado, ele vai ser mais justo e longo, mais justo e alongado. E ele não vai se enrolar também. E a gente usa esse justo dele pra fazer esses acabamentos mesmo. Ah, deixar o punho mais justo, deixar a barra mais justa, deixar o decote mais justo. Então, vamos lá. Vou começar fazendo... Porque agora a gente vai começar... Agora vai pegar. Vou começar fazendo o meu primeiro ponto meia. Aí, eu vou passar meu fio pra frente entre as agulhas, sempre entre as agulhas. E vou fazer meu próximo ponto em tricô. Aí, eu vou jogar meu fio pra trás entre as agulhas, sempre jogar antes. Faço meia. Jogo meu fio pra frente e faço em tricô. Jogo pra trás, faço ponto meia. Jogo pra frente e faço em tricô. E assim, eu vou repetindo. Uma coisa importante, vocês têm que estar com um número par de pontos. E tem que sempre começar com o primeiro ponto em meia, tá? Já vou... Vocês já vão saber por quê. Então, a gente vai fazendo um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. Por favor, não percam a conta nessas primeiras vezes. Se vocês se perderem, é um pouco mais difícil de saber, tá? Um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, meu ponto meia. Agora, meu último ponto aqui em tricô, né? Como eu tava com par, né? Todos os pontos ímpares foram meia, todos os pontos pares foram tricô. Vou virar, vou sempre começar com ponto meia, tá? Fiz meu ponto meia, jogo pra frente, faço meu ponto tricô. Ah! E lembrando, não estamos passando o primeiro ponto sem fazer como fizemos no cachecol, tá? A gente tá trabalhando todos os pontos. Um ponto meia. E lembrando, não é? E lembrando, não é? Vamos lá. Pronto. Já dá pra ver aqui um efeito diferente, mas vamos dar uma treinadinha? Vamos fazer mais umas quatro carreirinhas, né? Quatro, duas idas e voltas, pra gente ver a diferença. Aí eu vou ensinar pra vocês o ponto arroz. Olha como já tá diferente, vejam bem, ó. Pra te ver como ele foi fazendo até um trapézio. O ponto cordão que fica realmente, né? Um ponto mais largo, nosso ponto malha. E olha como fica o nosso ponto canelado. Olha como ele é bem elástico, né? Como eu falei, ele é um ponto bem diferente, bem elástico. Agora vamos pro último ponto que a gente aprende hoje. E aí eu tenho uma explicação bombástica pra dar pra vocês, tá? Então, essa primeira carreira, ó. Eu vou começar com o meu fio aqui do lado direito, esquerdo pros canhotos. Essa minha primeira carreira, eu vou fazer um ponto meia, um ponto tricô, que nem a gente fez até agora, tá? A carreira, digamos, de ida ou a carreira ímpar, a gente vai fazer um ponto meia, um ponto tricô. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Terminada, então, minha primeira carreira. Agora, minha carreira de avesso, o que que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo um tricô. Eu não vou começar fazendo um meia, um tricô. Eu vou começar fazendo um tricô, um meia. Eu vou inverter meus pontos. E aí, eu vou fazer um tricô. E aí, eu vou fazer um tricô. Pronto. Então, vamos fazer mais umas quatro carreirinhas fazendo sempre isso. Quando eu tô do lado direito, quando eu tô fazendo a minha carreira ímpar, né? Minha primeira ida, eu faço um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Na volta, eu volto um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, tá? E aí, vocês vão ver a diferença que faz. Pronto. Primeiro lugar, notem que voltou a se expandir, né? O ponto arroz, ele é um ponto mais ou menos como cordão. Ele fica também mais largo e justo. E vejam como ele tem esse aspecto diferente, né? Ele parece umas mini pipoquinhas. Ele é lindo. E a notícia que eu tenho que dar pra vocês é... Pra aprender a tricotar, gente, é isso. Agora, o que vocês precisam ter é muita interpretação de texto, entender uma coisa ou outra, assim, de como a gente faz. Mas, basicamente, vocês sabendo isso, vocês já sabem 80% do que é necessário pra tricotar. Estamos aqui com muita informação sabendo esses dois pontos. Porque, de agora em diante, pra fazer uma blusa, é saber quantos pontos vocês vão colocar pra começar a blusa, quantas carreiras de canelado vai ter essa blusa, onde que vai ser a diminuição, por exemplo. Os pontos, por exemplo, esses são alguns pontos, né? Mas outros pontos, como que a gente trabalha eles? Às vezes vai ser um ponto que vai ser 4 meias e 4 tricôs? 5 meias, 2 tricôs? Enfim, é isso que vocês precisam saber pra começar a tricotar. Aqui no meu canal, eu tenho uma playlist pra quem quer seguir algumas peças do meu livro. É uma playlist mais de algumas técnicas essenciais que tem ali no livro. Quem quiser já explorar alguma coisa ou outra, tá ali. Se não, vamos esperar a próxima aula pra gente aprender uma coisa que é muito legal no tricô e que já vai mudar o pouco que vocês sabem. Vai assim, ó, explodir a cabeça, que é a agulha circular. Por enquanto, vão testando. Façam cachecolzinho em ponto arroz que vocês não vão se arrepender. É o cachecol mais lindo que tem. E espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Não deixem de curtir o meu vídeo. De se inscrever no canal também. e também virarem membros, porque a gente tá trazendo muitas informações legais pra quem é membro também. Um beijo!